O ato de coragem não foi apenas da educação. Em uma sala virtual, o ator Richard Higuetti mostrou-se valente ao apresentar o monólogo para mais de 100 pessoas. Algumas de câmera ligada, outras não, mas todas prestando homenagem a um dos maiores educadores de todos os tempos. O artista se arriscou em um espetáculo online, em um momento em que um elemento tão importante como o contato com a plateia é prejudicado pela longa distância entre uma tela e outra. O artista fez com que a videochamada virasse uma verdadeira sala de teatro. O espetáculo mistura elementos das linguagens do teatro, teatro de rua e do palhaço. Além disso, a peça ainda passa uma mensagem sobre a importância de estar aberta ao diálogo e aceitar as diferenças. A peça contou com bastante interatividade e engajamento dos espectadores. Gisele, qual é a sua palavra? Petrópolis. Solidariedade. Moral próximo. Existência. Perseverança. O Andarilho da Utopia já se despediu desse arte, mas a peça estará em cartaz até 25 de março. Você pode encontrar os ingressos na plataforma virtual Simpla. De casa, João Maurício Maturana, para o TJUFRJ. Perseverança. Obrigada. Tchau, tchau.